Olá, primeiro ano, tudo bem? Aula de arte. Vamos realizar as páginas 30, 38 e 71. Na página 30, temos o morango, trabalhando com a cor vermelha. O morango é vermelho. Se tiver tinta guache em casa, use para pintar o morango. Se não tiver tinta guache vermelho, pinte com lápis de cor vermelho. Capriche nessa atividade. Se for pintar com lápis de cor, pegue leve no lápis para não cansar. Se preferir, coloque uma música ao realizar essa atividade. Na página 38, temos figuras geométricas, ou retângulo. Nessa atividade, você deverá pintar somente os retângulos. Os quadrados deverão ficar em branco. Observe o quadrado e observe o retângulo. Perceba as diferenças. Cuidado para não confundir na hora de pintar. Agora, na página 71, temos uma borboleta. Você deverá pintar, bem bonito. Em seguida, recortar e depois colar o corpo da borboleta. Essa atividade pede para colar um chocolate. Se você tiver em casa, pode fazer. Agora é a sua vez. Mãos à obra. Um beijo e até a próxima aula.